Essa vai a origem do meu amigo José Aldir, lá de Santa Catarina. O criado da campanha em anjo, de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Meu pequenininho é vendado, dormindo pelo saltão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Música Quando o rompece na dada, a quinta chalera já quase nunca iau dia. O rio relixa na estremaria, e com uma sara cura vem cantando empoderada. Música Os zorros, os zorros, os zorros, é a noite que te relixa o progredir. A boca da noite me aparece um zorrinho, vem e já me apotecada, pra instigar como é pecado. Música Uma cama de peleiro, me acordo de madrugada, me escuto uma anantelada, raciando no banho adalto. Eu me conheço de vaguado, formando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com boca gaste sem sal. Música Quando o rompece na dada, a quinta chalera já quase nunca iau dia. O rio relixa na estremaria, e com uma sara cura vem cantando empoderada. Música Os zorros, os zorros, os zorros, é a noite que te relixa o progredir. A boca da noite me aparece um zorrinho, vem e já me apotecada, pra instigar como é pecado. Música Recordando o alambrado, na beirada e o corredor, no cabo de um socador, com as mãos groteadas de casa. Música O morro do aloquiçado, desigua a minha canteriada, de uma perdida resabiada, voa e me espanta o cavalo. Música Quando o rompece na dada, a quinta chaleira já quase nunca iau dia. O rio relixa na estremaria, e com uma sara cura vem cantando empoderada. Música O morro do alambrado, na beirada e o corredor, no cabo de um socador, com as mãos groteadas de casa, voa e me apotecada, voa e me apotecada. Música Música Lá no centro do Capão, vem sovinha de um lambouro, numa trincheira ou cacu, grita o sábio, as retângas. É bem na costa da sangue, é da barca e o bezerro, no barulho eu vou sincero, eu encontro o boi de canga. Música O rio relixa na estremaria, e com uma sara cura vem cantando empoderada. Música O rio do sorro, na beirada e o corredor, na beirada, voa e me apotecada, 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 voa e me apotecada. Música Música